Bom, vamos aprender a investir aqui na opção de renda fixa dos 110% do CDI aqui no Banco Sofisa. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Você vai apertar aqui em investir. Você vai vir aqui em renda fixa. Aqui você vai procurar CDB e liquidez diária. E aperta aqui em investir agora. E aqui onde tem 110% do CDI, você vai apertar aqui em aplicar. Aqui você vai colocar o valor que você vai investir. Vou colocar 500 aqui. Lembrando que o valor mínimo é R$1. Aqui você pode colocar o objetivo, certo? Eu criei um aqui que é meus investimentos. Você pode criar o seu aí. E feito isso, basta apertar aqui em continuar. Vai aparecer aqui a opção de quando você vai querer fazer a aplicação. No meu caso, hoje mesmo. E aqui quer programar a sua aplicação. Caso eu queira estar aí depositando. No caso, investindo. Aplicando aqui automaticamente. Nesse CDI aqui. Basta deixar selecionando essa caixinha. E colocar o valor que você quer. Que automaticamente vá da sua conta corrente pra cá. Bom, vou apertar aqui em continuar. Pronto. Aqui vai estar as informações pra você confirmar. Vou apertar aqui em continuar. Colocar a senha aqui. Feito isso, a aplicação já foi feita. Você já pode fechar aqui. E o dinheiro já vai estar aí investido.